Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa universitário da Santa Cecília TV. Mais conhecido como Espaço Unisanta. Hoje é dia de viagem por aqui, então já separe o seu passaporte. Vamos nessa! Em comemoração ao Outubro Rosa, a Unisanta vai realizar uma ação de saúde voltada para a comunidade. A repórter universitária Natália Lelis tem mais informações. O objetivo do evento é sensibilizar e conscientizar as mulheres da importância do exame preventivo e do diagnóstico precoce contra o câncer de mama. A doutora Caroline Teixeira, que é organizadora do evento e diretora dos cursos de saúde. Doutora, o que vai acontecer nesse evento? Vai ser um evento muito importante, por sinal, da Associação Comercial de Santo Jovem, em parceria com a Unisanta e diversas outras instituições que também estão participando. Nós resolvemos fazer um evento voltado às mulheres com diversos serviços de saúde, com uma aferição de pressão arterial, glicemia. Vamos contar com uma aula de pilates às 10 horas, seguido de uma aula de dança, que inclusive vai ser dada até pelos nossos alunos aqui da Universidade, da Educação Física. Então, vão ter massagens, cortes de cabelo, unhas, diversos serviços totalmente especiais para as mulheres, para elas virem e se sentirem totalmente à vontade. Isso é um sábado diferente. E como que faz para participar? Para participar, na verdade, nós estamos abrindo o evento. Para quem quiser vir, não tem nenhuma forma de inscrição, não tem nada em site, nenhum tipo de inscrição formal. Então, só vir aqui na Unisanta, no sábado, a partir das 10 horas, no pátio do Bloco M, no térreo, e você já pode participar e realizar esses diversos serviços de forma gratuita. Doutora Caroline, muito obrigada pelas informações. Lembrando que o evento acontece nesse sábado, a partir das 10 da manhã. Mais informações? Acesse as redes sociais da Universidade, o santaportal.com.br e o site da Unisanta. Natália Leles, para o Espaço Unisanta. Olá, meu nome é Daniel Torreiros, e sou da turma de 2014 da Engenharia Química. Hoje, atuo como gerente no departamento de manutenção de uma grande multinacional. E sei que grande parte desse sucesso é graças aos mestres e doutores que tinham oportunidade de conhecer durante a graduação e mestrado na Universidade de Santa Cecília. Além disso, também tive a oportunidade de realizar um estágio no Laboratório de Operações Unitárias da própria Universidade, onde pude participar de pesquisas de mestrado e doutorado e projetos com empresas externas, colaborando no desenvolvimento técnico e profissional. Continuando o especial de Halloween, vamos desembarcar na Transilvânia, lar do famoso Conde Drácula. Bora conferir o que o Guilherme Gaspar preparou para hoje. Um lugar cercado de mistérios e histórias de terror. Você já deve ter ouvido falar da cidade onde vive o Drácula. A Transilvânia fica no centro-oeste da Romênia. Durante séculos, inúmeras batalhas foram travadas por lá. Romanos, búlgaros, húngaros e turcos comandaram o território antes dos próprios romenos. Houve até uma disputa entre Romênia e Hungria pela Transilvânia. A questão foi resolvida em 1947, no Tratado de Paris. De acordo com o último censo, 6,7 milhões de habitantes moram nas 11 cidades da região, entre elas Cluj-Napoca, a terceira maior cidade da Romênia. É lá que fica a Universidade Babes-Boliay. Sem dúvidas, o ponto turístico mais famoso da Transilvânia é o Castelo de Bran. Mas há uma certa confusão histórica envolvendo esse castelo. O príncipe Vlad Tepes, que serviu de inspiração para o Drácula de Bran Stoker, não morou lá. Na verdade, ele passou apenas três dias. Mesmo assim, é possível descobrir a misteriosa história de Vlad, desde o apelido de Impalador até a participação na Ordem do Dragão. O grande problema está no acesso, já que é necessário subir cerca de 1.400 degraus. Outra decepção é saber que o castelo dos livros não sai das páginas amareladas. Mesmo assim, o caminho bucólico que é descrito existe. Em Brasov, um ponto interessante é a Igreja Negra, que começou a ser construída no final do século XIV. Em 1689, período da Grande Guerra Turca, parte da estrutura foi destruída em um incêndio. Na restauração, o exterior da igreja passou a seguir o estilo gótico. Já o interior seguiu o estilo barroco. Ficou interessado em conhecer a culinária e a história de Brasov? Então organize um passeio ao redor da Praça do Conselho. É lá que você vai encontrar bons restaurantes e museus. Se estiver atento, também vai perceber a influência germânica na Transilvânia, das casas às ruas e calçadas. O icônico Vlad Tepes era de Sig Soara, pequena cidade do distrito de Murs. Já pensou em visitar a casa onde ele nasceu? Bom, você pode. Basta procurar a Casa Vlad Dracul, que fica na praça principal. Ela já foi um museu e hoje funciona como restaurante. É claro que o interior ainda carrega um ar medieval. Nada melhor do que aprender sobre a história de um lugar saboreando qualquer prato daquela região. E por falar em comida, a gastronomia romena também sofre influência dos países que já comandaram a região. Entre os pratos principais estão o mititei, espetinho feito com carne de vaca, porco e cordeiro, e o toshiturá, guisado feito com carne de porco. Para a sobremesa, experimente o papanassi, bolinha à base de farinha, sêmula de trigo, sour cream e geleia. A cultura da Transilvânia é bem rica. No ramo da música eletrônica, o Festival Untold, que acontece no mês de agosto, é o maior da Romênia. No cinema, o Festival Internacional da Transilvânia, que vai do fim de maio até o começo de junho, também representa o país. Os dois ocorrem todos os anos em clange. Agora, algumas curiosidades gerais. A Romênia tem a própria moeda, o leu romeno. Um leu romeno equivale a 90 centavos no Brasil. O idioma é o romeno. Aprender as palavras básicas antes de se aventurar por lá pode ser importante. E, por último, uma boa notícia para os fãs do Drácula. A BBC está produzindo uma série que será distribuída para o mundo todo pela Netflix. A data ainda não foi confirmada. Van Helsing! Come on! Come on! Yeah! Now I know what it's for! Now I know what it's for! Where are we going? Through the pit-nob! Se algumas pessoas têm medo do escuro aqui em Santos, imagine na Transilvânia. Eu não gostaria de encontrar o Drácula por aí. Bom, o programa de hoje chegou ao fim. Esperamos que você tenha gostado e eu te encontro aqui segunda-feira. Até lá! Tchau! Legenda Adriana Zanotto